Aqui na minha zela, vamos cavogar no meio da galera Vem, vem, sim, aqui na minha zela, e vamos cavogar Vem, vacil, sério, vacil, 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 vacil Alô, vem, vem, macho Olha, motor, motor, atenção, Clayton Traz a água pro trio Vamos tomar o mesmo do instante Aqui na minha zela, vamos cavogar Como as vozes lerem em toda casa Vem, vacil, 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 vacil Quando chega sexta-feira, foi meu pinzeiro Sábado e domingo, é de bateria É meu pinzeiro, que sábado e domingo, é de estandeiro E quando chega sexta-feira, foi meu pinzeiro Sábado e domingo, é de bateria E quando chega sexta-feira, sábado e domingo, é de bateria E quando chega sexta-feira, foi meu frisfeiro, tava no domingo, é desmonteiro. E quando chega sexta-feira, foi meu frisfeiro, tava no domingo, é desmonteiro. E quando chega sexta-feira, foi meu frisfeiro, foi meu frisfeiro, foi meu frisfeiro, tava no domingo, é desmonteiro. Atenção, baqueira, levanta a mão direita, levanta a mão direita, levanta a mão direita. E quando levanta o chapéu, tira, 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 tira. E tirando o chapéu, e tirando, pá, 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 pá. Velocesso Zé Corrêa, que me期Еruia. Vaqueira Val e Alisoa, ao rumo aqui na Cidade de Girar. Vaqueira testada, vaqueira testada, o pohtibu meta hoje nessa cavalgada. Vaqueira testada, vaqueira testada, o bolso de mulher vindo aí dizem ela. Vaqueira testada, vaqueira testada, o pohtibu meta hoje nessa cavalgada. Vaqueira testada, viu que nós Bilás成 e 살� acumulados, E o pedaço será, e o pedaço será E aquela linda, porque é aquela André Pra que não testar, pra que não testar E o tipo de medo, pensa que nunca morreu Pra que não testar, pra que não testar Só gosto de mulher, e nem de chocolate lá E o pedaço, e o pedaço sim E o pedaço é a vida, e o pedaço é a vida Isso é que ela não gosta Eu pedi pra parar, parou Eu pedi pra parar, parou Agora eu convido, o garganta de ouro da Salas Boas Aô e ali só Chama, bota o ar, que tá feito aqui aí Não nego não, não nego não Carrocava é mesmo forte, ela é minha paixão Não nego não, não nego não Carrocava o conciente no chão É a vontade em abençoa, na medida em a senhora Aparecida, mora, assume o coração Carrocava o conciente no chão Carrocava o conciente no chão E a telinha é se integrar de seu reino E a gente acalou assim, não me bateu seu mesmo E aí o velho tempo vai estar presente E a luz eu vou pegar vida logo o céu vai estremecer O seu mafoeira vai levantar Música 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 Boa noite, eu vou para o Valeiro, vou aportar a plageira. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Não consegui fugir, não é tarde, é ímã, é cruzada a morena, eu vejo a morena. Vamos lá. Beijo a Vênix, que é o pinteiro das carros ao cara. Quando eu me desci, eu já me batia, já me batia. Vamos lá. Tem que respeitar, viu? Domingo vai ser. Vamos lá, vamos lá, vem, 25 de julho. Tem cavaleiro, tem a mulher, tem o chapéu, a bota, a esporra. Vamos lá, minha amiga Iris. A festa, a noite, não se amarra. Tem que o ver, ficou em casa. Quem tá feliz, tá vindo agora. Tem um amigo em seu pé. Só quem gosta de mulher. Por favor, dê um gritão. Solta aí, forte, vaqueiro, tá vaqueiro, irmão. Cada avó tá pegado. É semelha, é semelha, é semelha, é semelha. É semelha, é semelha, é semelha, é semelha. Não vou pra não ser, eu tô falando que eu sorri de toda a dor. O teu sorriso tem a beleza, é da fora, onde eu tá assim. Agora, vem, 25 de julho. Não vou pra não ser, ela, ela parece a flor. Vou pra não subir, ela para ser, eu ganho. Tá vendo aí, tá vendo aí, você não soube me amar. Vou te ouvir, tá vendo aí, você não soube me amar. Vou te ouvir, tá vendo aí, ela está morando aqui. Eu vou pra não ter pra ouvir, tá gravado. Ô, rei de lá. Segura aí, motor, segura aí. Vamos lá, saída, já se eu não tenho que ser aqui. Fui, né, brinquei, tá engenheiro e ciúmei também. E o satanás, a venda, o refúgio que ela faz. Hoje é a minha mãe, vive procurando, brinca. E eu não gosto de ir, brinca, por isso eu não quero mais. A becaim. O baqueiro vai correr na raiva, e na calcamento. O maracói, a maú, o caralho é valente. Depois eu vou encontrar, não vou pegar. A beca da licença, a baqueira, a traí do acidente. A beca da dor, e a filha da dor, e a mulher da cérebro. O canal Beleza do Sertão, segura aí, segura aí, ó. Alô, tudo bem, filhão. Fazer vocês aqui pra raqueira, eu não tô sem fazer, né? O raqueiro também não gosta. Segura, segura, segura. Amigo feito, Matias, você tá de maravilha, eu não tô com essa festa bonita. Mereço uma nota, sim. Uma grande cavalgada, quando ela é organizada, toda caravana vem. Dação, escutada, sim. Mereço uma nota, sim. Amigo feito,อ cheese com isso. O sertão está divulgando o culto, mostrando o seu conteúdo, espalhando com emoção. Aê! Segura, segura, segura o trio, segura o trio, segura! Sobe na tela, sobe na tela! Solta a estrela brindando a caminha e daí o camão sobe na tela! Todo mundo sobe na tela! O salto da correntão não vai sair agora não! Pode subir, sobe na tela! A Copa, a Lando, ature na causa do padrão, seus empados são leves de patucas, A CIDOME DÍCIO Agora eu quero vir, quero vir! É, 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 é! Tira o chapéu, tira o chapéu, tira o chapéu, tira o chapéu! Vira, 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 vira! Foi, 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 foi. Quem tem o peito agora não, só quem tem o peito agora não, só quem tem o peito agora não, Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.